Olá, pessoas! Hoje estamos aqui na Universal Studios para conhecer a nova Minionland. Tem atração nova, tem restaurantes novos, encontro com personagens e nós vamos mostrar para vocês. Roda a vinheta! A Vinheta! E bem imersiva, vale a pena prestar atenção em todos os detalhes. Em seguida, cada visitante retira a sua pistola Eliminator X. Essa atração é um videogame gigante, onde os visitantes competem entre si, atirando em alvos que aparecem em telas enormes durante o trajeto. A bordo de esteiras rolantes, os visitantes vão atirando nas imagens que aparecem no telão. No final, a gente desembarca numa lojinha totalmente temática com produtos dos vilões e dos próprios Minions. Hora de fazer uma refeição e a sugestão é o novo Minion Café. Um restaurante totalmente inspirado nos Minions. Desde a decoração até os pratos. Uma coisa que me chamou a atenção nesse restaurante é que eles possuem diversos pratos bastante saudáveis. Para a sobremesa, que tal visitar a Bake My Day, a nova loja de doces aberta na área? Além de doces, a loja também vende algumas roupas e acessórios, tudo bem fofinho. E fala a verdade se esses doces com a carinha dos Minions não são maravilhosos. Para quem quiser algo mais refrescante, a Freezy Ray Pops é a nova sorveteria. E para encerrar, que tal provar uma pipoca de banana no quiosque Pop Banana? E claro que não pode faltar encontro com personagens. Não deixe de explorar todos os detalhes dessa área na sua próxima visita. Andresa, dica em dica, Minion Land.